Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o método científico. Então, uma aula que eu diria que é extremamente importante, não só para os vestibulares e para o Enem, mas para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Porque imagina, gurizada, vamos ser sinceros aqui. O conhecimento científico, ele é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Sem o conhecimento científico, sem essas etapas que eu vou explicar detalhadamente para vocês, nós estaríamos ainda achando que passou uma estrela cadente. Está passando uma estrela cadente. No mesmo dia que eu estou com dor de dente. Eu falo, opa, estrela cadente causa dor de dente. Aí eu comecei, gente, todo mundo aqui, atenção, se tu ver uma estrela cadente, tu vai ter dor de dente. Isso é achismo puro. Isso não é ciência. Olha o conceito de método científico. É o conjunto de regras básicas ou procedimentos que produzem o conhecimento científico. Essas regras básicas, esse procedimento passa, obrigatoriamente, por um experimento que você tem que testar a hipótese. Já vou explicar o que é hipótese para vocês. Tem que passar por essas etapas. Senão a gente cai no risco de achar que realmente uma estrela cadente causa dor de dente. Chegou a essa conclusão. É uma aula um pouco polêmica até, porque a gente vai entrar em assuntos de hidroxicloroquina, em vermictina, vamos falar assim, pô, nunca, ultimamente, pelo menos na nossa geração, a gente nunca falou tanto em ciência quanto ultimamente, visto o coronavírus, visto as pessoas questionando a utilização de vacina ou a eficácia da hidroxicloroquina contra o coronavírus. Então, se tem se discutido muito isso, isso é interessante, por quê? A ciência está sendo discutida na sociedade, não só entre os cientistas. Por isso que se você está vendo esse vídeo, você tem que entender detalhadamente por quê? Você pode utilizar experimentos simples no seu dia a dia, o método científico. Vou dar um exemplo aqui para vocês e depois no final darei outros que vocês podem experimentar em casa. Para que vocês entendam que conhecimento científico não é achismo. Não é só porque eu vi uma estrela cadente causou dor, que ela realmente causa dor de dente. Você tem que entender que tem que ser testado. Enfim, vamos lá. Então, olha só, o conhecimento científico, o método científico, ele é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Sem ele, nós não teríamos o antibiótico, por exemplo. A história do antibiótico foi linda. Fleming, lá no final da década de 1920, 1929 mais ou menos, ele observou, porque tudo parte de uma observação, obviamente, que um fungo que ele esqueceu, quando ele saiu, esqueceu as placas de bactérias abertas, e um fungo que caiu ali, matou essas bactérias. O fungo é o penicilino. Ele viu, poxa, que interessante, é um fato. E a partir disso, ele passou por essas etapas para conseguir entender aquele fenômeno da natureza e depois desenvolver o antibiótico. Sem o método científico, nós não teríamos os antibióticos. Ainda estaremos morrendo por tuberculose e por várias outras doenças muito graves causadas por bactérias. Lembrando, pessoal, que o método científico é a ciência, é uma só. Não importa se você está na física, na química, na biologia, em qualquer ciência, você tem que passar por essas etapas. Claro que no dia a dia a gente organiza por especialidade. Então, ah, tem o especialista em biologia. Dentro da biologia, o especialista em insetos, o especialista em imunologia. Daí tem a parte da física, a parte da química, mas o método é o mesmo, aqui ou em qualquer lugar do mundo. E é o que dá certo e é o que transforma a sociedade. Então, vamos lá. Volto a falar para vocês, não é importante isso aqui só para o vestibular. Obviamente tem que saber para o vestibular, para o ENEM, para as provas e tal. Você tem que saber isso para a vida, curiosidade, para a vida. Se você está conversando com a pessoa e a pessoa começa a falar uma situação, você fala, não, isso aí não é ciência. Tudo bem, você pode achar, que se não, você está na hora de achar, tudo bem. Mas não leva isso como verdade absoluta, porque não é. Nem mesmo a ciência é uma verdade absoluta, porque isso aqui a gente deu certo, fez sentir, fez ciência, publicou, está tudo certinho. Só que não pode ter como verdade absoluta, porque frente a novas evidências, você pode descobrir coisas novas. Mas então vamos lá. As etapas, tudo parte de uma observação de um fato. O que é um fato? É algo que não dá para questionar. Por exemplo, caiu uma maçã. Isso é um fato, ela caiu. Todo mundo viu a maçã caindo. Beleza, isso é um fato. Ou, como eu dei o exemplo, puxa, as plantas murcharam. Imagina que você está na sua casa e você vai ver as plantinhas murcharam. Isso é um fato, você concorda? Você observou algo que realmente aconteceu, é um fato. Depois que você tem um fato, vem uma pergunta. O que é a pergunta? Ou o questionamento, que seria a segunda etapa. Poxa, por que as plantas murcharam? Isso é uma pergunta. Tem muitas pessoas que param aqui e falam, ah, elas murcharam porque passou a estrela cadente. Ou murcharam porque eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa e tal. E eu não cumpri a promessa e Deus castigou a mim, destruindo as minhas plantinhas. Tem gente que para por aqui. Não é a ciência. Então você vê um fato. Esse fato gera uma pergunta, um questionamento. Por que as plantas murcharam? E essa pergunta é extremamente importante, que a partir dela, você vai elaborar uma hipótese. A hipótese, gurizada, a hipótese é uma explicação para o fato. Então, por exemplo, se eu vi que as plantas murcharam, eu me perguntei, me questionei por que elas murcharam, eu vou tentar responder com uma hipótese. Hipótese não é verdade. Hipótese é algo que tem que ser testado. Então qual é a minha hipótese, professor Samuel Cunha, para que as minhas plantas tenham murchados? Eu acho que as plantas murcharam por falta de água. É uma hipótese. E isso, repara, que é a explicação para um fato. As plantas murcharam por falta de água. Tranquilo. Depois que eu tenho uma hipótese, tá, cheguei, observei o fato, tive a pergunta, agora tenho uma hipótese. Eu tenho que testar ela, porque eu ainda não fiz ciência. Eu tenho que testar essa hipótese, que pode ser verdadeira a minha hipótese ou não. Então vamos lá. E essa é a parte mais complicada. Por isso eu dei um exemplo bem simples aqui. Mas tem algumas coisas aí, algumas perguntas, algumas hipóteses que são extremamente complicadas de serem testadas. Mas a minha é fácil. Eu tenho que fazer um experimento simples, que se eu acho que é falta de água, eu vou dar água para a planta. Só que eu tenho que ter um grupo controle. O que é um grupo controle? As duas plantas estão murchadas aqui. Estão murchas. Estão aqui. Ah, murchas. Eu deixo elas sobre a mesma temperatura, sobre o mesmo ambiente, sobre a mesma luminosidade, tudo igual. Tudo igual. Só que uma delas eu não movimento em nada em questão de água. A outra eu vou dar água. Essa aqui eu dei água. Estou bem louco. Essa aqui eu dei água. Essa não, porque é o grupo controle. A única variável diferente entre uma e outra é que essa aqui recebeu água. Todas as outras variáveis que a gente, nesse caso, está descartando, como luminosidade, temperatura, sala, ambiente, tudo, são iguais. Depois que eu faço o experimento, eu percebi que a planta que a água foi adicionada, ela novamente cresceu, ficou lindona. Isso, gente, é o experimento. E isso aqui gera um resultado. O resultado a gente tem a partir da análise do experimento. Qual é o meu resultado? Claramente aqui observado. A planta que recebeu água voltou ao normal. Ficou novamente túrgida, grande, firme. Isso é um resultado. O resultado vai me dar uma conclusão. Qual é a conclusão? A falta de água causa o murchamento da planta. Então, isso é uma conclusão a partir de um resultado que eu tive de um experimento para tentar responder uma hipótese de um fato. Veja que interessante. Nossa, é lindo, cara. Ciência é isso. Ah, professor, não é tão difícil. Claro que não é tão difícil para este exemplo. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Então, pessoal, a hipótese nesse caso, a gente tem como conclusão, ela é válida ou não é válida. Se eu chegar e elaborar uma hipótese, fazer um experimento e esse experimento não comprovar essa hipótese, eu descarto ela e tenho que elaborar outra hipótese para tentar explicar o mesmo fato. Então, às vezes a gente, pô, elabora uma hipótese para explicar o fato, chega lá, faz o experimento tudo direitinho e dá errado. Poxa, isso pelo menos a gente descarta. Não é por causa disso. Então, a gente tenta pensar em outra explicação para o fato. Ou seja, a gente tenta explicar, a gente tenta elaborar outra hipótese, outra explicação para o fato que acontece. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que a ciência, ela não parte do zero sempre. Quando você vai fazer um trabalho científico, você vai ser cientista, ah, agora você tem que ser especialista naquela área, ou no mínimo você vai ter que ler todos os artigos no mundo inteiro que já foram feitos com aquilo ou muito próximo daquilo. O que se conhece até hoje? Porque imagina que se não fosse isso, todo cientista ia ter que partir do zero. Ah, então, não, vou partir do zero, do conhecimento, do zero. Claro, isso aqui a gente já saberia, você pode fazer em casa. Ah, mas isso não deixa a plantinha sem água, tá nem fácil. Faz outra, eu vou dar outro experimento para vocês. Mas então você entende que daí você gera o conhecimento, você publica numa revista científica. Para ser aceito um trabalho desses de método científico numa revista científica, não é simplesmente mandar e ser publicado, e vai ser publicado. Outros cientistas independentes, às vezes de países diferentes, que são especialistas na área, ou muito próximo dessa área, vão pegar o teu trabalho, vão ler detalhadamente, e vão falar, poxa, o que ele fez tem todo sentido. Ou não. Às vezes tu fala, não, poxa, tá certo, mas eu acho que você tem que mudar esse detalhezinho aqui. E refaça o experimento, pode acontecer isso. E aí, a partir disso, a comunidade científica fala, poxa, esse artigo é perfeito, cara. Tá ótimo, tá bem redondinho, vamos publicar. Aí você publica numa Network, numa Science, numa Pros One, e o Routes de Lança tem tantas outras revistas que tem famosíssimas de forte impacto. Tem revistas de muito impacto, mundialmente, lidas, e outras muito mais simples. Dependendo da relevância do trabalho, ou, claro, o tipo de trabalho que você vai fazer. Se é local, se é mundial, se é mundial. Imagina, os trabalhos que estão saindo aí, referente ao coronavírus, são em revistas mundialmente lidas. Beleza? Feito. Então, olha só. Como eu falei pra vocês, a hipótese, ela pode ser aceita, ou a gente aceitar, ou rejeitar essa hipótese. Tranquilo? Lembrando que, se ela é rejeitada, você tem que pensar em outra hipótese. Então, novamente, as etapas. Observação de um fato, é uma coisa inquestionável, aconteceu. Por exemplo, a lâmpada queimou, é um fato. Ah, saiu, tu deu uma mordida na goiaba, vou dar um outro experimento. Deu uma mordida na goiaba e tem uma larvinha lá dentro. Isso é um fato. Tem uma larva na goiaba. Aí depois vem a pergunta, que é o questionamento, por que que tem uma larva na goiaba? Aí você vai elaborar uma hipótese. Hum, as moscas colocam os ovinhos dentro, em cima da goiaba, e sai a larvinha para se alimentar de dentro. É uma explicação, é uma hipótese, explicação por um fato. Você tem que fazer um experimento. No caso da goiaba, você pode pegá-las ainda no pé e colocar um tecidinho na volta delas, bem pequenininho, que passe o ar, que passe tudo, mas que as moscas não passem. Coloca em algumas e em outras você não coloca. Obviamente, com esse experimento você vai conseguir ver se essa hipótese é verdadeira. A hipótese é que as moscas colocam os ovos. Se você tapou ela com um voal, um tecidinho fininho assim, as moscas não chegaram na fruta. Então elas não botaram os ovos. Isso é um experimento. Aí você vai ter um resultado. Você vai cortar as goiabas que foram fechadas com o tecidinho e vai ver que ali não tem larvas. Enquanto que as outras, o grupo controle que está aberto, está ao ar livre, poderão e terão as larvas da mosquinha ali, da goiaba. Logo você tem um resultado e isso uma conclusão. São realmente as moscas que colocam os ovos, que dos ovos saem as larvas e é o bicho da goiaba. Isso você pode fazer também. Olha que legal, que bacana. Experimento de redir. Pesquisem. Experimento de redir. E façam eles na sua casa. Experimento de redir você pode pegar dois frascos, colocar um fígado ou fruta lá dentro dos dois. Um deles você coloca um tecidinho que passe o ar. Você não pode diferenciar essa variável. A variável é o acesso ao fruto, no caso. Então você deixa aqui um pote fechadinho, põe um elástico, passa o ar, um tecido, um pano qualquer e o outro totalmente aberto. Pela sua hipótese, você imagina que as moscas que colocam os ovos nesse fruto, até no fígado, enfim. Ora, se tem um fechado, as moscas não vão ter acesso ao alimento. Nas outras, no outro pote, ele vai ter acesso. As moscas terão acesso ao alimento, vão colocar os ovos e dali vão nascer as larvas. E nesse aqui, não terão larvas. Isso é um resultado que te gera uma conclusão. Você pode fazer. É óbvio que tem algumas coisas que são bem complicadas de serem testadas. Por exemplo, você observa o movimento dos planetas. Isso aí é na observação também. Você consegue fazer a ciência ali, mas a partir da observação. Mas é muito mais complicado porque nem tudo consegue testar. Você chega e fala lá, o universo surgiu a partir do Big Bang. Você tem evidências que comprovam isso. ou evidências que mostram isso. Mas você não consegue fazer um Big Bang, fazer um experimento para experimentar. Vai ver se o Big Bang é verdadeiro ou não. Hoje, os caras têm lá experimentos extremamente avançados, que são as aceleradoras de partículas e tudo mais. Só que tem algumas coisas que é mais complicado fazer. E aí, a gente também tem as teorias, que são válidas, que têm fortes indícios, mas que é muito difícil ser testadas. Mas, enfim, olha só. Continuando aqui, vamos ver se eu não esqueci de nada. Vamos falar sobre alguns temas polêmicos agora. Rapidamente, rapidamente. Se você... Ah, professor, eu só queria saber algo. Só queria saber um, dois, três, quatro, cinco, as etapas. Tá, beleza, já entendi. Vou fazer o experimento de redir em casa. Tá, perfeito. Beleza, você pode sair do vídeo aqui. Não esquece de deixar o like. Mas se você quer um pouquinho mais de polêmica, vamos juntos. Recentemente, aliás, há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando surge a pandemia no mundo, obviamente, as pessoas começam, alguns cientistas começam a testar alguns medicamentos na esperança de diminuir a carga viral e ter um tratamento para as pessoas. Pô, a comunidade científica ficou felizona. imagina ser um resultado lá da Austrália, de pesquisadores que utilizando, nesse caso foi a ivermectina, eles conseguiram destruir o vírus dentro de células de rins de outros primatas lá. E eles, né, publicaram como um resultado preliminar, mas ainda não tinha sido testado em pessoas, etc, etc. Pra que isso? Isso aí foi difundido e aí começou, ai, ivermectina é a cura, que não sei o que. Quando foi feito esse teste em seres humanos, em células do pulmão, de pessoas, viram que não tem efeito significativo em nenhum grupo, em nenhuma etapa do tratamento, seja ele precoce, preventivo, ou moderados, ou até em pacientes graves. Só que ainda tem pessoas que levam isso. Por quê? Aí que vem a grande fake news. As pessoas chegam e falam, não, para aí, eu tomo ivermectina a cada 15 dias e nunca fiquei doente. Vocês entendem que isso não é ciência? Se eu falar que eu tomo ivermectina e não fiquei doente, pode ser que eu nunca tenha tido contato com o vírus. Eu, professor Samuel, não tive coronavírus. Inclusive, devo me fascinar semana que vem, tá chegando a minha vez aí, tô aguardando ansiosamente. Mas não tive coronavírus. Eu tive um irmão que mora lá em Pelotas, sou de Curitiba, que teve. Ele pegou lá no início da pandemia e tal. Curico, histórico de atleta. Não teve, ele, ainda bem, né, graças a Deus, ali ele se recuperou rapidamente. Bom, se eu chegar e falar para vocês que eu não peguei coronavírus porque eu, sei lá, não tem aguinha aqui, eu tomo água a cada duas horas. Será que isso realmente é o motivo de eu não ter pego coronavírus? Tu entende isso? Que um método que eu tô utilizando na minha cabeça, que eu tirei de tomar água a cada duas horas, só porque eu não peguei coronavírus, eu tô associando que é a água. Ou o cara, o cachaceiro, fala aí, eu tomo cachaça todos os dias, então eu não peguei coronavírus porque eu tomo cachaça e vou seguir bebendo cachaça. Para aí, se você acha que beber água, olha só, vamos lá, se você acha que beber água a cada duas horas é realmente o que tá fazendo você não pegar, utiliza o método científico. Você viu um fato, tá, é um fato, eu bebo água a cada duas horas e não tive coronavírus. Isso é um fato, não deixa de ser um fato. Tu não pegou coronavírus e tu bebe água a cada duas horas. Tu vai ter que ter algum questionamento. A pergunta é, será que a água previne contra o coronavírus? É uma pergunta. Aí você elabora uma hipótese. Bom, a água deve ter um efeito no corpo das pessoas, tô elaborando uma hipótese agora, que faz com que o vírus não consiga se instalar nas células. Certo? Ou que a pessoa não fique doente. Uma hipótese bem limitada. A pessoa não fique doente. Bom, bora um experimento. Você tem que ter um grupo controle, aquelas pessoas que bebem água a cada duas horas e as que não bebem água a cada duas horas. Sei lá, que bebe água três vezes ao dia, um litrão lá, meio litro, a cada oito horas. Vamos botar assim. Tudo bem. Tem mil pessoas que bebem água a cada duas horas e outras mil pessoas que não fazem. Aí você faz o experimento e depois de meses, você vê quantas desse grupo pegaram covid e quantas que não pegaram. Lembrando que nesse caso ainda existem outras variáveis. Exposição. Pode ser que essas pessoas aqui estejam indo para as festas clandestinas. Aqui uma banana para essas pessoas. E essas outras não. Então pode gerar muita confusão. Por isso que o método, o experimento, é a coisa mais difícil da gente realmente validar. E por isso que quando a gente fala em teste de hidroxicloroquina, teste de ivermectina, a gente fala em duplo cego. As pessoas que são voluntárias, elas vão lá e tomam um medicamento verdadeiro. Vamos lá pensar na ivermectina, numa dosagem específica. E as outras tomam o mesmo medicamento, o mesmo comprimido, só que é tipo farinha. Não é o medicamento em si. Por que isso? Porque tem todo o efeito psicológico, tem todo o efeito das pessoas acharem que estão ou não estão protegidas. Imagina se você simplesmente desse, não, isso aqui não é nada, você é só o grupo controle. Não tem que ter. A pessoa não pode realmente saber se teve ou não teve. É isso que eles fazem com a vacina. A pessoa toma a vacina, sem saber se essa vacina é a verdadeira ou é um soro fisiológico ali que está injetando a pessoa. Porque depois de tanto tempo e quanto maior o número de testes de pessoas a serem testadas nesse experimento, mais confiável é o seu resultado. Porque você tem um N, um número, muito grande. E aí você vai ter resultados muito mais precisos. Ok? Bom, essa é da cloroquina. Por que eu falo da cloroquina? Porque de seguida eu estou na internet assim, pai, às vezes eu me pego discutindo assim com as pessoas, porque as pessoas falam, não, pai, bem esse exemplo que eu dei pra vocês. Eu tomo ivermectina a cada 15 dias e nunca peguei. E vou seguir porque é isso que está... Ou a pessoa fala, não, mas na minha família, três pegaram, três pegaram, tomaram cloroquina e se curaram. Não ficaram graves. Tá, mas para aí, além da cloroquina, o que mais eles fizeram? Tomaram água? Tomaram uma cachaçinha? Viram um meteoro passar? Foi eclipse lunar nesse dia? Quando vê as pessoas se curaram por causa disso. E, sabe, não tem validade científica. E por isso que até hoje tem pessoas que padecem... Eu vou dar pra vocês assim, a questão da hidroxicloroquina. Eu vou falar de duas coisinhas que é um problema até hoje. Porque tem gente que fala, não, mas o que tem? Deixa tomar cloroquina. Sabe por que não é um problema? Principalmente vindo de um Ministério da Saúde falar que poderia tomar. Ainda bem que agora já mudaram um pouco, mas até então tinha. Sabe qual é o problema? Uma pessoa que acredita em um tratamento tem uma preocupação a menos. Não, eu vou ali naquela festinha clandestina, mas se eu pegar eu vou tomar cloroquina e não vou ficar bem. É uma falsa sensação de proteção. Vocês concordam? Isso é horrível. Quando você tem uma falsa sensação de proteção, você faz as coisas que quer. E aí sem querer toma isso. Outro problema. Então o primeiro problema é a falsa sensação de proteção. O segundo problema é o efeito colateral. Todo o medicamento tem um efeito colateral. Seja ele maior ou seja menor. Então, ah, professor, eu tomo anticoncepcional. Beleza, ele impede a ovulação, mas ele tem um efeito colateral. Você sempre vai pensar. Por isso que sempre tem que ter receita de um médico, acompanhamento de um médico. Ah, eu tomo paracetamol pra dor de cabeça. Tá, tu acha que paracetamol entra, cara, tá com a corrente sanguínea e vai direto na dor. Não, ele vai no corpo inteiro. Então ele vai atuar em outros órgãos também. O próprio Dorflex, Adipirona, todos esses medicamentos têm efeito colateral. A hidroxicloroquina, ela é muito boa contra algumas doenças, como o lúpus, como a malária. Só que ela gera um efeito colateral. Se uma pessoa tá tomando ela por causa da malária, os benefícios superam os malefícios. Olha que interessante. Agora, contra o coronavírus, os benefícios não vão superar os malefícios, porque não tem efeito. Então é outro problema que uma pessoa que tem algum problema cardíaco pode aumentar a chance de ter um problema mais sério e vir até a morrer. Então tudo isso, pessoal, tudo isso. A gente tem que tirar o achismo. Ah, mas peraí, um amigo meu tomou. Não, paraí, calma. Se tem, tem que ser testado. E aí que vem a importância da comunidade científica, a importância do investimento em ciência. O Brasil, se não fosse hoje a Fiocruz e a Butantan, a gente ainda estaria dependendo de chegar a vacinas prontas de outros países. Ainda bem que nós temos essas instituições públicas e que fazem as vacinas pra que a gente possa, sim, ter bastante vacina e logo vamos ter o IFA também. Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2021. Então, que fique claro. Pode ser que você esteja assistindo ele daqui a três anos, dez anos, vinte anos. É um vídeo que eu gostaria de ver depois com meus netos. Falaram, olha aqui esse vídeo aqui lá na pandemia, porque eu fico indignado. E é isso aí, né? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu só, antes de finalizar a aula, eu fiz algumas anotações aqui pra falar pra vocês. Tá? Ai, 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 ai. Você, olha como a ciência, né, ela é importante. Antigamente, você achava que uma pessoa que pegava a peste bubônica era a maldição dos deuses. Ah, essa pessoa é uma pecadora e tal. Quando padres e religiosos, na época, começaram a pegar também, eles falavam, opa, como assim? Olha que louco. Na época, os caras imaginavam que piolho era praga realmente mandada pelos deuses. A gente sabe, não. A partir do conhecimento científico, a gente viu que é um insetinho lá, que vai lá, que pica, cica o sangue e tudo mais, e ele passa de cabeça pra cabeça. Isso é muito louco, né? Então, a ciência é o importante. Tem gente que está, em 2021, com a mentalidade antes da ciência moderna, né? Porque a ciência, ela começa a ser discutida lá na Grécia Antiga, quando Sócrates foi condenado à morte por corromper jovens. Eles falaram que estavam corrompendo jovens contra os deuses da época e pra fazer questionamentos, né? O questionamento que... Aí a gente tem que questionar as coisas. Por que disso? Cara, não tem lógica que tá falando. Você tem que questionar. E a ciência moderna, que ela vem depois, até com Galileu, né? 1623 publicou um livro, 38 publicou outro livro e ali, o troço começa a ficar muito bom. E essa ciência, esse método, a partir de então, começa a ser difundido e as pessoas começam a utilizar, a comunidade científica, e aí começa a vir o conhecimento científico e o conhecimento científico nos trouxe onde a gente está com um avanço muito grande, né? Tem gente que fala, ah, mas para aí, fazer vacina em mês é horrível. Como tu faz vacina em mês, a mais rápida? Cara, ainda bem que a gente fez. Teve orçamento e teve urgência. Porque nós conhecemos a técnica, nós já fazemos vacinas há décadas. E agora tem a vacina de RNA, que vai ser melhor ainda. Então, você pega um vírus novo, você desvenda todo o genoma, todo o genoma do vírus, sabe direitinho as letrinhas, aquela sequência toda, identifica os genes que geram as proteínas, que fazem as proteínas e tal, tira uma parte dessa aí e manda como RNA para dentro de uma célula do nosso corpo, que esse RNA vai entrar nas nossas células, as nossas células, a partir do RNA, vai produzir uma proteína e o nosso corpo tem que combater essa proteína, que seria o antígeno. É uma proteína viral que nós produzimos porque o código genético é universal. Então, nossos ribossomos produzem essa proteína a partir do RNA da vacina e nós combatemos essa proteína, que é do vírus. Então, quando o vírus verdadeiro entrar, a gente fala, puh, eu já conheço a proteína, vamos destruir rapidinho, chega aí, galera. Pá, pá, destruiu o vírus. É isso que acontece. É uma técnica recente e que se tiver próximos vírus aí, graças à ciência, a gente vai conseguir combater com muita rapidez. Certo, gente? Então é isso. Já me estendi demais. Eu quero deixar para vocês um grande beijo, um grande abraço. Tudo de bom. Estamos juntos e viva a ciência! Até mais.